To all my fly girls all around the world This one is for you, 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 you MC Lobinson featuring Lerine D.P. My Belle D.S. Nós que faz music baby A mina mais bela que para a favela Quando desce a viela Hey baby, quero você pra mim Só o seu sorriso basta pra alegrar o dia Quando eu vou na deprê Só o que eu preciso é ter você pra mim Pra mim poder viver Hey, você é tudo o que eu sonhei Você é o que eu mais deseje Oh, ma Belle D.S. Vei t'offrir tant de tendresse Tant de caresse Mais, dis-moi pourquoi Tant de tricesse Qui me fait pleurer sans cesse Je vais avoir ton adresse Pour aller chercher mes richesses Oh, la Belle me l'adresse Je vais quitter Sois ma princesse La sangue qui prefer Ilumine mes paresses Difície a chance ou por doar Oh, ma Belle D.S. A mina mais bela que para a favela Quando desce a viela Hey baby, quero você pra mim Só o seu sorriso basta pra alegrar o dia Quando eu tô na deprê Só o que eu preciso é ter você pra mim Pra mim poder viver Hey, você é tudo o que eu sonhei Você é o que eu mais deseje L'amour que j'ai pour toi C'est la voix d'un roi Qui a dit ses droits La femme de ma foi Ou t'aimer sans loi Ça, c'est mon choix Qui ne sera jamais Une croix Pour moi Je t'aime à la folie Dans mon cœur Ton paradis Là où notre amour Sera à l'infini Tu ne connaîtra jamais La jalousie Dans tel ciel Je trouve Mes envies Pour déraciner Mes hypocrisies Afriquez le groupe De notre équestro a grandi MC Lobinson, baby I love you, girl A mina mais bela Que para a favela Quando desce a viela Ei, baby Quero você pra mim Só o seu sorriso Basta pra alegrar o dia Quando eu tô na deprê Só o que eu preciso É ter você pra mim Pra mim poder viver Hey, você é tudo o que sonhei Você é o que eu mais desejei A mina mais bela Que para a favela Quando desce a viela Ei, baby Quero você pra mim Você é tudo o que sonhei Você é o que eu mais desejei